Já está disponível nos Estados Unidos e em alguns outros países a Watch Parties da Netflix, gente, com bot para o Discord, tá? Mesmo o Brasil ainda não esteja na lista desse novo serviço, por enquanto, o novo bot no Discord na Netflix torna muito mais fácil a Watch Parties aí com os seus amigos. A notícia foi anunciada pelo Twitter da empresa. Tá falando um pouquinho aí sobre o que é Watch Parties, bot, Discord? Vem no vídeo de hoje que te explico tudinho, meu filho. Me chamo Rik Yavos e você está no seu Vale dos Nets. Fala, vale, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já conta com o teu like e tua inscrição nesse vídeo e vem ficar por dentro das novidades Netflix. O Watch Party, em uma tradução livre, significa, então, festa de transmissão, gente, que consiste em você assistir suas séries e filmes no streaming simultaneamente, em grupo, com os seus amigos. Ou seja, você pode assistir aquele filme e série lá com os seus amigos, mesmo que eles não estejam aí na mesma casa, tá? Todos estão assistindo ao mesmo tempo com você. Assim é diversão garantida. Para quem não lembra ou não tem o costume de usar esse serviço atualmente, né? Essa função de Watch Party já é disponibilizada pela Disney Plus desde o começo do serviço no Brasil. E é muito requisitada pelos assinantes de outras plataformas de streaming. Já sobre a Watch Party da Netflix, além de ter esse serviço, vai permitir que você converse com os seus amigos em tempo real. O que está rolando naquela série ou filme lá no Discord. O Discord é um aplicativo gratuito de conversa que permite que você converse por voz, vídeo e texto com amigos. Comunidades também de jogos e desenvolvedores por lá. Ele possui centenas de milhares de usuários, tá? O que faz com que ele seja uma das formas mais populares de se conectar com as pessoas online. E por lá você também faz live. Agora que você já sabe o que é o Discord e o Watch Party, a Netflix precisa de um botzinho aí para fazer essa Watch Party lá na Discord. Um bot é um programa de computador que funciona na internet e executa tarefas repetitivas através de comandos criados por uma plataforma. É um robô mesmo, tá? Sendo assim o bot da Netflix, você vai poder conversar com os seus amigos no Discord em tempo real. Para ativar o bot da Watch Party da Netflix, basta usar o comando barra HeyNetflix. Ele está disponível no aplicativo Directory e permite que grupos de amigos assistam séries e filmes e compartilhem suas opiniões em tempo real. Além disso, o bot fornece ainda um chat para que o grupo possa conversar com controle de spoiler, tá? Então ele tem alguns spoilers e o bot vai lá e bloqueia. Até o momento a Netflix não se pronunciou em relação ao lançamento do recurso para os assinantes brasileiros. Por isso fique de olho no canal para descobrir quando será possível fazer as festas de transmissão com o novo bot no Discord, tá? Até o próximo vídeo então. Obrigado por ficar até aqui e valeu!